E salve galera do canal Hand Draws trazendo pra vocês mais um projeto, um projeto diferenciado, isso mesmo Vamos estar tentando fazer aqui a frente da Fan 160 de papelão aí galera, olha só que top, tá ficando aqui tipo um rascunho né Tá ficando muito legal, olha só, tô tentando bolar um esquema aqui, passei a tarde inteira aqui hoje do sabadão Mas saiu alguma coisa aqui, tá meio escurecendo já, por isso que a imagem tá meio ruim, tentei gravar pra vocês Mas amanhã a gente vai tá tentando gravar esse tutorial hein Vamos ver se vai dar tempo de liberar até semana que vem galera, acho que vai dar um trampo danado pra tá fazendo esse tutorial aqui, tá ligado É muitas partes, não sei se vai sair um vídeo só, vou ter que tá imprimindo aí o farol também A gente tá fazendo velocímetro, tá tentando fazer um esquema pra apanhar o celular dentro e acender o farol, tá ligado Aqui como vocês vêem aqui, fazer um painel, mas não sei, vamos ver o que vai dar Aqui pelo menos é um rascunho, então é isso galera, espero que vocês aguardem, fiquem ou não aguardem E desculpa que a bagunça é que nós estamos em construção, ainda não terminamos, tá galera Do be liza, fui E aí Legenda Adriana Zanotto